de 13h26. Tempo espetacular, melhor tempo da qualificação, Orlando Ortega correu muito forte, o Pascal, o Martino Lagarde, acabou ali no final me parecendo que queria somente se qualificar pra final, e a surpresa do Constantinos, que correu 13h62, na verdade, por conta de uma corrida péssima de Jason Richardson, começando já no bloco de partida. Intervalo Rapidez, a gente volta na sequência, hoje é dia de Bolt, fique ligado, Bande Esportes, o canal de todos os esportes. Audiência Bande Esportes, de volta com imagens ao vivo de Varsóvia, na Polônia. Você acompanha junto com a gente esse super evento, hoje é dia de Bolt, avise seus amigos aí, fique preparado, porque o melhor do mundo vem aí já já. Olha, Carlos Fernando, eu acho que hoje vai ter recorde de participação aqui na comunidade, eu gostaria que todo mundo compartilhasse esse post que eu coloquei com a foto do Bolt, pra ver quantas pessoas a gente consegue colocar. Muita gente tá falando já os tempos, os seus palpites, né, e eu vou falar alguns aqui, não vai dar tempo de falar todo mundo, eu vou falando aos poucos, mas o Alex Oliveira já postou, Daniel Cegarra colocou 9,89, Jessé Silva 9,97, Vanessa Oliveira 9,90, William Moraes 10,00, Alan Nunes 9,93, Fred Otávio 9,96, Rio do Arantes 9,95, assim como Henrique Fuller também, Carlos Cardoso 9,90, Rodrigo Pereira 9,89 e o Davi e Mayra Moraes 9,93. Daqui a pouco continua depois o restante dos atletas. Vamos falar agora sobre os 100 rasos da semifinal. Muito bem, vamos pra apresentação em tempo. No Rio ele correu abaixo dos 10, não, né? No Rio ele correu acima dos 10. Ele não tá muito preocupado com o tempo, não, viu, gente? Eu acho que ele vai correr abaixo de 10 hoje. Será? Bom, vamos esperar pra ver. Olha aqui, primeira série da prova dos 100 rasos, vamos com a apresentação das atletas. Raia 1 tem a Evelina Ptak, da Polônia. Raia 2, Katarzyna Vezolowska, também polonesa. Raia 3, Olena Janowska, da Ucrânia. Americana Tiana Bartoleta, vem na raia 4. Karina Horn, da África do Sul. Raia 5, Ana Kielbatsinka, polonesa. Raia 6, outra polonesa. Malgorsata Koudev. E na raia 8, a Katarzyna Sjonski. Sjonski, Sjonski. Sjonski. Ou seja, eles colocam várias atletas polonesas, vários poloneses, quando é prova masculina, pra rechear o bolo, né? Pra dar quórum. Mas, o que importa são as convidadas, as estrangeiras, no caso aqui, a ucraniana, a americana e a sul-africana. A Tiana Bartoleta, que agora é Bartoleta, né? Mas ela já foi Tiana Madsen. Era saltadora de distância. É uma excelente corredora de 100 metros também. Tem 10,92 nessa temporada. É uma das poucas que correu abaixo dos outros segundos. É a grande favorita, mas ela vai estar ali, ladeada pela ucraniana Yanovska, Olena Yanovska, que correu muito bem já nesse ano. E também a Karina Horn, que se destacou na temporada europeia, correndo 11 e 17. É uma atleta que tá aí, muito próximo do nível das nossas melhores velocistas. Essa que tá agora em destaque é a Karina Horn, sul-africana. E que vem, com os demais destaques, as polonesas que podem aí se qualificar pra final e encarar as grandes feras. Que ainda tem uma segunda série que também tá muito forte. Pois é, essa aqui é a primeira série ainda. Eu já narrei várias provas da Tiana Madsen. Tiana Bartoleta, antes dela se casar. Antes dela se casar, mudou de nome. Mudou de sobrenome. E melhorou muito depois do casamento, viu? Deve ser um corredor italiano esse Bartoleta aí. E olha que o marido dela não é do atletismo, ele é um empresário. Ah, então tá bom. Então tem grana, não tem perna pra correr. Vamos lá, Bartoleta! Ou Madsen, como queira. Ela e a Karina Horn. Pra fazer os tempos, Horn vai passar na frente. Bartoleta em segundo. E a sul-africana na terceira posição. 11h39, a marca de Karina Horn na primeira série. É, a sul-africana fez uma prova realmente forte. A Bartoleta, eu tive a impressão que ia pra liderança, mas a partir dos 70 metros, pensou apenas na qualificação, porque existe uma final e ela quer correr muito forte a final. Vamos ver agora no detalhe, na saída aqui. Quem já toma a frente? A Horn reagiu primeiro, mas a Bartoleta acelera muito bem. A Bartoleta foi pra frente. E realmente, a partir dos 70, 80, eu senti que a Bartoleta já não queria mais brigar. Queria garantir apenas a sua qualificação. E a Horn foi até o final pra conseguir se classificar em primeiro lugar. Você acompanha no Band Esportes, ao vivo, direto de Barsóvia, na Polônia, o meeting. Colocando aqui grandes atletas no cenário mundial. Feras nas provas de lançamentos, saltos e também velocidades. Que é essa série classificatória que a gente tá mostrando pra você. Veja aqui a Horn, ela olha de lado, controla bem. Preocupação, né? Sempre olhando pra esquerda, pra direita. Olhando no retrovisor. E eu vou continuar aqui com os abraços aqui pros assinantes que estão ligados. O Daniel Shigaki, grande Danielzinho, que mandou 9,88 pro Bolt hoje. O Charlson Alexandre, Alexandre, que mandou 9,91. E ele elogia, o Charlson Alexandre, que elogia bastante aqui durante a transmissão do Campeonato Europeu. Uma explicação que eu dei sobre o giro e deslocamento linear no peso. Obrigado aí por estar acompanhando a transmissão. O Lorival Gomes, que coloca 9,97. Carlão dos Santos, 9,95. Corrida de Rua Mato Grosso do Sul, que coloca 9,81. O Júlio Alberto Nieva, 9,94. O Júlio Alberto, que já acompanhou o triatlo hoje pela manhã. A Mayara Moraes, 9,93. Eduardo Santos, 9,79. Olha só. Marcelo aqui dando o palpite dele, 9,99. O Luiz Gustavo Gomides, 9,96. E o Valdir Júnior, 10,13. E daqui a pouco eu continuo com mais. É muita gente, pessoal. Daqui a pouquinho eu continuo aqui com a lista. Muito bem. Salto em distância, prova feminina. Você está vendo aqui a Dobidja. E já já tem salto em altura também. Salto em altura também. E tudo acontecendo ao mesmo tempo, né? Já deve ter atleta aquecendo no arremesso do peso. Alguns atletas já se preparando para o lançamento do martelo. O salto em altura acontecendo ali do lado. E o salto em distância. Então as pessoas compram os bilhetes de acordo com a principal prova. Se ela quer ver o distância, ela compra no setor onde fica o salto em distância. Que é lá, o lado oposto aqui de onde a gente vê. Se quer ver a largada do 100 é um ponto. Se quer ver a chegada é outro. Salto em altura é aqui também. E aí a segunda série sendo apresentada. Ô Cleberson, você viu que legal o uso do tablet em favor do atleta? O treinador fica do lado da pista filmando o salto. Aí ela termina de saltar imediatamente. Ele já mostra como é que foi para corrigir isso, corrigir aquilo, né? E em prova oficial, na verdade, esse recurso não é permitido, né? O treinador pode conversar com o atleta, dar direcionamento, mas não pode falar. Ali a gente viu que hoje é um evento à parte. É um evento atlético que é espetáculo. E eu acredito que a arbitragem não vá se contrapor a isso. Mas a série está forte também essa, viu, Carlos Fernando? Bom, então nós temos duas polonesas, raias 1 e 2. Aí na 3, a Munali, dos Estados Unidos. Na 4, Verona Seiler, da Alemanha. E na 5, Tiffany Tausend, dos Estados Unidos. Depois vem duas polonesas e uma ucraniana para fechar o balizamento. Munali tem 10,85 como melhor resultado, mas correu apenas 11,26 na temporada. Verena Zeiler, da Alemanha, tem 11,14 na temporada. E tem 11,02 como melhor resultado da vida. E a Tiffany Tausend, 11 e 13. Alguém queimou. Olha, e eu acho que foi a Munali, hein. Vamos ver o que aconteceu. Alguém queimou. Vamos ver se ela vai ser desclassificada ou não, hein. Primeira coisa, o árbitro vai checar. E foi a Munali. Vamos ver qual vai ser a reação do árbitro. Esse é um dos fatores, né. Se a prova fosse realmente oficial e valendo o resultado, imediatamente teria que sair um cartão vermelho para a Munali. Isso. Se o Bolt queimar a prova dele, como ele fez no Mundial de Degu, não foi? Que ele queimou? Foi o Mundial de Degu. Você elimina o Bolt? Se ele cometesse a falta, qualquer árbitro deveria tomar a atitude correta que seria eliminar ele da prova. E num evento como esse? Não estou falando em evento olímpico nem mundial. Então, para o patrocinador, não é interessante aí, deu cartão verde, ou seja, acusaram falha do equipamento. No cartão verde, ninguém cometeu nenhuma falta, nenhuma advertência. Todo mundo tirou da reta, é isso? O que pode acontecer, no caso do Bolt, aquele fato fez com que a regra mudasse. Porque naquele dia, ele não cometeu a falta. Na verdade, quem mexeu antes foi exatamente o campeão. O Blake. Johan Blake. Ele mexeu um pouquinho antes, só que não acusou no bloco de partida. A imagem mostra depois. E o Bolt foi uma reação instintiva. Saiu do bloco. Vamos lá para a largada. Aí o tiro de largada. É polêmico isso aí, hein? Olha a Monali como ela já parte na velocidade. Verena Zeiler, da Alemanha. E a Tiffany Tausend. Tiffany Tausend cruza na frente, junto com a Verona Zeiler e a Monali na terceira posição. Eu tive a impressão que a Monali chegou mancando, está sentindo dor, não tenho certeza absoluta. Mas a Tiffany Tausend, 10 metros da linha de chegada, era a terceira colocada, acabou chegando na frente. Impressionante a chegada dela. Verena Zeiler, no mesmo nível da Tiffany Tausend e também de Monali. As três chegam muito próximas ali. Mas eu tive a ligeira impressão que a Monali não estava correndo confortável. Agora, Tiffany Tausend fez uma chegada muito forte. Para vencer realmente essa eliminatória. E as três já estão qualificadas para a final. Olha a Monali como chega. E na desaceleração dá para perceber que ela até manca um pouco. Aí a Tiffany Tausend vence essa prova. Eles, infelizmente, não põem o tempo dela aqui. O que seria comum, né? Você já dispara junto com o tempo para a gente acompanhar. Mas só retomando essa polêmica, você de casa... Vamos pensar juntos aqui. Vamos raciocinar juntos. Você contrata um artista pela bagatela de meio bilhão de dólares, né? O Bolt deve estar custando quanto? De 400 a 500 mil dólares para o patrocinador. Alguma coisa assim. Estamos chutando aqui. 11 e 38, o melhor resultado de Tiffany Tausend na temporada. A Aleman ficou em segunda. A Monali em terceira, as três provavelmente qualificadas para a final. Aí, seguindo a regra da IAF, que é o seguinte. Se o cara tirar o pé do bloco antes, ele é eliminado automaticamente. Que é a nova regra, né? Já existe aí há um ano e meio, dois anos. Você eliminaria o Bolt num evento como esse? Numa prova dessa, jamais. Pois é. Jamais. Você vai dizer que o problema foi do equipamento. Você paga 500 mil dólares para o cara comparecer no evento. O cara entra com um tanque de guerra dentro do estádio. Dá tchau para todo mundo tirar foto com o mascote. Aí você vai eliminar o principal artista? Num evento como esse, você coloca o seu regulamento. Você coloca da maneira como você quiser. E a arbitragem, inclusive, você pode convocar os árbitros que você quiser. Caso você queira que o evento seja oficializado, tem que ter um delegado técnico da IAF e tem que ter árbitros oficiais da IAF. Os árbitros todos regulamentados. Dessa forma, o evento passa a ser oficial. Então, os resultados vão ser oficial. Digamos que esse evento seja sem arbitragem da IAF, sem um delegado técnico. E o Bolt venha e corra no cronômetro deles oficial o recorde mundial. 9,50. Esse resultado não vai valer. Porque não é reconhecido e homologado pela IAF. Mas, se não tem um delegado e nada que confirme, seria muito difícil acreditar que o Bolt, num evento desse, ia correr 9,50. Mesmo com imagens e tudo. É bem complicado. Mas, não seria justo também que as condições sejam diferentes dos demais para que o resultado saia. A gente não sabe se essa pista foi construída dentro dos padrões. Se existe um desnível ou não. Não dá para saber nada disso. Então, se não é oficializado pela IAF, aí fica difícil realmente. Eu acredito que esse evento é oficial e que a arbitragem é oficial e que eles consideraram aquele fato que aconteceu agora não como uma falta e sim como falha de equipamento. O que pode ter acontecido de fato. Mas vamos ver aí no final se vão oficializar todos os resultados aqui hoje. Muito bem. Continuamos mostrando o salto em distância. Você pode opinar, hein? Entre aqui em contato com a gente. Você pode mandar sua mensagem pelo Facebook aqui diretamente para mim, Cacá Fernando. Ou para o Cleberson Yamada. Tem a comunidade... Atletismo com o Cleberson Yamada. Atletismo, né? Do Bão de Esportes aqui. Mandar um abraço aqui já para o Ivan Bruno, que fez o triatlon com a gente hoje de manhã. Que está acompanhando aqui a transmissão também. Olha a Dolicia, no momento da passagem. O Bolt teve três derrotas na vida dele, que eu me lembro. A gente que acompanha o Bolt desde o início. Três derrotas na vida. Ele perdeu... Ele perdeu em 2010 para o Tyson Gay. Foi uma etapa da Diamond League de... Estocolmo. Estocolmo, isso. Em 2013, ele perdeu para o Justin Gatling na Diamond League de Roma. De Roma. E perdeu para a Máquina em Daigu no Mundial, quando ele queimou a largada. Que para ele é essa pior de todas as derrotas da vida. Né? Enfim, vamos... É sensacional o cara que perdeu três vezes. Uma para a Máquina e duas para concorrentes, para adversários. Vamos para a segunda prova classificatória. Não, o que teremos agora? Vamos ver aqui. Segunda já foi. Agora... Vamos para os cem metros rasos. Masculino? Masculino. As duas eliminatórias. Muito bem. Os atletas vão aparecendo ali. Serão apresentados já já. Bom, eu vou aproveitar para continuar mandando os abraços agora para o Luiz Martins e para o Fernando Marini, que estão ligados na transmissão. O Luiz arrisca 9,89 aqui. Patrícia Moraes vai correr abaixo dos 10. A Cauíza 9,97. Cauíza Venança. O Diogo Gamboa vai com a Cauíza 9,97. O Thiago Chacur, 9,89. Hércules Dias, Nelson Rocha dos Santos, Gustavo Franco.